Essa porra! Você sabe aonde? Tô na casa do Caia, pô! Olha os dois viados! Léo! Meus olhos pro vídeo, ô! Luba esse caralho! Ó, ó! Vai vir! Olha os viados ali na frente! Olha o cabelo, caralho! Vem pra casa dessa puta de verde! E as das duas putas ali! Isso aí, louco! Olha o geral! Olha o geral! Olha onde a gente tá! 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 Aqui, ó! Eu e o Feito, ó! O canal do Metro e o VD! Vai estar aqui o Teatro! Se a Isabela não vai achar ser melhor! Olha, a gente tava no video no Metro! Aí o Léo chegou nos caras e falou... Ei, vai se te bater a video aí o VD! Pode falar! Vê ligo também! Ninguém quer saber! Pode poder, hein? Você é um arrombado Você é um arrombado Você é um arrombado Estão voltando do almoço nessa porra Três horas pedindo comida E não chegando Olha pra cá essas vagabundas Olha pra cá Ei Três horas nessa merda Olha o viado ali Ei Ô Pelotas Ô Bolas Com a bicha Vasco Vasco Estamos aqui nessa merda ainda Três horas pedindo mancha Agora são três e oito Que hora a gente tá aí A gente veio aqui meio dia Onze Sei lá Foda-se Isso vai se fuder mesmo Tomar um Caralho Isso vai vizinho alto Se tiver mais coisa A gente grava mais Olha galera Até mar... Caralho Aqui você tá ligado né Onde nós está Aqui ó Nós tá indo pra casa do caiafo Acabando de comer mano Tô com a barriga lotada mano Chegou Eu comi demais Agora tem que andar pra chegar na casa dessa bicha aqui ó Aqui ó Não fui ou não Olha lá Fui ou não É que tem que ter um bilhete único Bilhete único versão bosta Sabe como chama versão bosta? Rui Bom Essa merda Essa merda Tomando o cu meu Processar Não, não Nós vamos processar com meus clientes Não, aliás Signe Magal Signe Magal Dá um zoom aí depois Que que foi Nossa Signe Magal Signe Magal Como que é Gu? Como que é? Signe Magal Just like animal Animal Ah 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 Devota o meu botão E você vai enfiar o pintão Eu só quero ir Ah Imagina as pessoas que vão ver isso, né Gu? Não, pô E a parceria, Gustavo? Não, mas é só porra Olha o gás ali Não, a parceria não vai deixar Olha o gás, olha o gás Vai, pôs aí, filho Vai É, olha o gás ou o meu gás? Pô, esse carro de novo, meu? Pô, esse filho Pô, da puta Vai, filho, vai Peraí, 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 peraí Vou ficar na frente Cadê o gás, Gu? Olha o gás, caralho Peraí, pô Tira lá, pô Tira lá, pô Tira lá, pô Tira lá, pô Tira lá Ah, pô Tira lá, pô Tira lá, pô Tira lá no cú, mano Pra almoçar aqui Vou deixar a câmera pra vocês ouvirem O que a gente vai falar Pergunta aí Ô, moço Aqui passa ônibus Que passa o bilhete único Bilhete único? Sério? Só bom, hein? Só bom? Só bom Obrigado Onde que eu tenho agora meus perigos, vocês não sabem não? Tava lá no oeste Meu Deus É para ter um banque de queijo Pudeu Aqui só passa o bom Que merda Aqui só passa o bom Que na verdade é ruim Ninguém usa essa merda Falando nos comentários Você usa Eu falei desde o começo Quem que falou? Quem que falou desde o começo? Vamos pedir uma pizza Não, vamos comer bem cá Bem cá é melhor Ai, vou ficar quieto Só tem camisa 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 Essa merda Aqui ó Vai tomar no culo O cara mais eu venho pra cá Pra comprar essa merda Tá, o shopping tá bom é uma merda Nunca venha pra cá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra casa do Caiafa E vou dar uma puta Olha o ônibus, filha da puta Lá vai o ônibus Roubado Ai, não, sua mãe é molhadinha também Mentira A mãe é molhadinha porque ela tomou banho A minha tomou banho também Ainda bem que ela não assiste o bando Não sei Merda vai, merda vai Vai da merda vai Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai, vai da merda Vai, vai da merda Mudando de assunto Vou correr agora Já deu merda Já deu merda Já deu merda Já deu merda Já deu merda, já deu merda Já deu merda, já deu merda, já Já deu merda, já É o Marajó, é o Marajó O que é o Marajó, o Marajá? Sei lá, porque eu tô lá no postreiro Ah, vamos lá, mano Tem um na frente aí Galera, voltamos aqui Briga aí, caralho O que é isso? Você falou com o Flore O Flore do São Verde passava O Flore do São Verde O Extra vai Agora a gente tem que correr Tem que andar nessa merda Correu porque vocês querem Eu falei do Extra Eu falei do Extra A gente consumiu um monte Eu falei do Extra Eu falei do Extra Ai, caramba O problema é ser, Gustavo O problema é ser o que? Olha a gatitinha, caralho O problema é que a gatitinha não ia do seu Oia Do seu Oia? Do seu Oia Que cheiro de bosta Que cheiro de bosta Que cheiro de bosta O Gustavo cagou a rua O Gustavo cagou Gustavo cagou Glucagon cagou Glucagon cagou Todo mundo assistindo Sidney Magal Essa bosta, tá ao contrário, mas fuck Todo mundo vai assistir? Não? Vamos te quebrar Vai assistir, né? Acho bom Sim, de ver uma gal é a moral Não é, Inácio? Você não ouvia só isso em pelotas? Não, mas agora eu não moro em pelotas Só nasceu lá Ah, agora vamos ter que correr atrás das bichas Quando eu correr, quando eu pegar ela Eu vou correr muito lerdos Aí eles não quiseram correr na trânsito O Léo e o Caiapos, estão vendo que eles não estão aqui? Eles estão todos lá na frente Olha a rodovia que a gente está indo Todos lá na frente Meu professor é um triângulo Meu professor é um triângulo Olha o Jota ali É um professor E ele De matemática É um triângulo Meu professor Ele é o que, seu? Meu pai Meu pai Na moral Não Não, não indico um bom professor É, ele é mó bom, fica quieto aí Chegou na onde? Ali, ó, da cumprida Olha aqui Até giripedo Eu vi Eu vi o cara O Gil, o Gil é muito lindo, é sério Você é louco, vai estudar no Carnaval da Cimeira no período do soco Ferra, você está oculto do vermelho agora, lixo Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Chegando aonde? O Oeste lá na puta que pariu ainda? Ali, do lado do Anhanguera, caramba Você acha que não sabe mais das coisas daquilo? Eu pensei que era aquele S lá no Shopping É aquele S que nós passamos Ah, achei que era aquele lá na... Pô, foi móis Nessa você acertou, tá? Nessa você acertou, então Claro Nas outras Eu não tenho errado, né? Você não deu ideia de pedir pizza Eu tenho ideia de um extra Não, Ivan Ivan está sempre certo Está sempre errado Está sempre errado Olha o Ivan dando rage Olha a rage do Ivan Não, é sério Houve o 10 de média em geografia Que ele sabe dos bagulhos Todo mundo tirou outra ruim Ele sabe se localizar Na verdade eu tirei 8 E pai? Não briga comigo não, pai Você tirou quanto? Tirei... Tirei 7 Ele é lixo Briga com ele Mônica e... Lixo é o caralho Lixo é o caralho Briga com ele Vó tirou 10 Não briga com ele 10 Eu sei que pra mãe do Ivan e pro pai dele Tem que ser 11 Tá bom Você tirou quanto, Ferra? Eu tirei... Geografia Geografia, eu tirei 8 Não briga com ele Não, não Não, não Ela tirou quanto? Geografia, eu tirei 8 Não briga com ele Só o Ivan e 10 Mano Nem a Caterina tirou Vê cada lição estava fechada Aí os caras... Para, caralho Aí os caras... Depois ele falou Depois ele falou a outra lição Quanto você tirou em geografia? Acho que 5 Briga com ele Briga com ele Aê, aê Eu tirei 8, mano Nem a Caterina tirou 10 Só o Ivan Mano, eu não pensei muito babando Porque o Ivan pode estar com 8 Só dá 10 É só porque ele é tutor dele O Ivan suborna o professor Anote... Anote isso Roberto, anote isso Ele suborna o professor Ele deu rosa para a Ariana Meu Deus Ele suborna os professores Aê Léo Aê, Léo Aê, Léo Aê, Léo Aê, Léo É Iume, Léo É Iume, Léo Falando com o que, Léo? É tão obrigado Falando com o que, Léo? Por ninguém, porra Ah, valeu Falando com o que, Léo? No que estereza, palhaço Ah, tá Então você vai sair do canal, tá, Léo? Não Falando com o que, Léo? Com a pessoa Quem é essa pessoa? Essa pessoa... Sei lá, quem é? É ele É a namorada dele, a gata É aquela baixinha do Max Ela não é minha namorada, porra Ainda Ainda não Nós não vamos namorar Ainda não, ó Gente, não vai namorar Ele falou ainda não E como não vai namorar? Falou ainda não Falou ainda não Falou ainda não Quando o Léo quiser, ele namora a pessoa Agora é manja, agora é manja Manja a rua Coeiros Sai Sai Ô O Léo tá saltando uma tioca Entendeu? Ele é meio... Ele é meio... Ele é meio... Ele é meio, ó Sou folhinho Ainda eles não vão namorar, mas não quis O que eu falei, Léo? O Léo... O Léo falou ainda não Não, eu não falei ainda não Tá no vídeo Então não vamos namorar Você falou ainda não Olha o namoro aqui, ó Sai 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 É melhor não É melhor não É melhor não Tá onde que eu vou dar um beijinho É melhor não É melhor não É melhor não Mano, a gente demorou E a merda do semáforo abriu Não Essa porra demora um ano Agora vai demorar tio Na outra vez A gente saiu Antes de fechar O cara chegou Ô filho da puta Aí o cara O que você falou, cara? Oi? O que você falou quando o cara passou aqui com ele e comanda a gente? Arrombado Oi? O cara quase saiu do carro pra quebrar Ele só saiu porque é rua pra movimentar Olha isso É... É... Essa porraço aqui é muito foda O que que é? Muito foda essa porraço Rodaste Filho da puta A boca que abriu Finalmente Não abriu porque a gente passou antes do sinal E essa merda parou Ah, não vou perguntar não, pessoal É o que eu vou falar Ah, então vai lá Caramba Mano, se você tá andando um rolê com o seu amigo O que que era pra falar Perguntar no topo virando? Era pra perguntar se tem pisana que passa bilhete uni Porque esses caras não fica aqui, mano Aí o cara vai perguntar Se você perguntar isso que ele falou Ah, o cara vai perguntar O cara vai perguntar O cara vai perguntar O que é que? Eu não sei Aí eu falo pra você Meu amigo mandou perguntar no topo virando Ou meu amigo aquele pisão ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que rio Espera, espera Espera, espera Tio, tio Tio, tio Ei, eles falam nem dançar Para, cara Oh Solta, solta Chupar uns cuipar 100 quilos Falta quanto? Falta quanto? Falta quanto pra chegar no extra? 10 minutos no máximo Não, de quilômetros Quilômetros? Dois? Aproximadamente tudo Nossa! A gente vai andar 2 quilômetros em 10 minutos Andando 1 quilômetro, caramba! Você não tem noção disso? Não tenho! Eu tenho problemas, caramba! Ah, vai namorar com o Inácio Finalmente Você falou aqui É verdade É foda Amém, é foda-se Então é, sei lá O que é que ela falou? É, não sei O que é que ela falou, mano? Ela falou que é ideal Não é ideal É melhor ir pro Mercado Oeste Porque lá tem ônibus que passa bilhete único É que a gente tava com problema que tá passando bilhete bom Que é o bilhete do Itabon da Sérvia Não tem esse Esse tem esse E eles tão me empurrando pra fora da pista Ó Mano Tá um cocô esse dia, entendeu? Isso é louco A gente não fez nada Só vai melhorar quando a gente chegar na casa do Viado E pior ainda que a casa dele tá em reforma É Lembre-se disso A casa dele está em reforma Não vai dar pra fazer porra Ó Vamo na casa desse ricão aqui, mano? É Hein, vã? Hashtag Caso do Inácio Hashtag Caso do Inácio Hashtag Nasceu Nasceu Nasce as ideias Ah, desculpa, desculpa, eu não lembrei É que hoje é o dia do Enem Daí tinha um monte de gente desesperada correndo Daí Tinha um cara lá no início Falando Falta dois minutos pra fechar o portão E aí todo mundo correndo Correndo mais que o Usain Bolt É Boas ideias Aí eu cheguei Aí eu fui até um ponto Ah, vai fechar o portão Falta dois minutos Aí depois Falta um minuto Aí todo mundo saindo correndo, mano Os caras Os caras Os caras devem estar fazendo a prova até agora, mano É Ali não, Guera Se a Daitec é quatro Se a Daitec é quatro horas Imagina o Enem Não, não é, Guera Isso aí é louco Tôro, tôro Acelera aí, Gu Finalmente Cansagem Meu Deus, mano Cansagem No fim de... No total Nossa Nossa, dez quilômetros E de volta Não, não Processar Isso aí Isso aí é impermo de Fernando Na moral Processar Gente, espera Nem chegou no macro Não A minha rua aqui, ó Faz um aí, mano Valeu, cara O cara é parça, mano Deixa a gente sair fora do pão Valeu, mano Você apareceu no vídeo Apareceu no vídeo Apareceu no vídeo Qual a sua vida, hein? 50 inscritos, hein? 57 ou 56? Quase 60 Quanto a gente tiver 100 mil inscritos Quanto a gente tiver 100 mil inscritos Pode ter certeza que você vai aparecer no canal de novo Você vai ser um Deus pra gente Você proporcionou nossa aí da casa do Caiafa Vamos gravar vários vídeos É aqui, cara Ou não Ou não Vem sair, mano Olha os caras loucão, mano Com pressa A gente correu Vem, mano A gente ficou lá Let's go Oh Tá fechado Tá aberto pra gente Como que isso? Pra que correr? Ei, você mal burra, hein? Vamos lá A minha rua, a rua, atenção Quer dizer, não é a minha rua, né? Mas é Aqui Não é ainda Não chegou Vai ter que ter essa rua enorme aqui Mano, a gente não para de andar Caraca Ei, policia, dá uma carona aí, carai Ô, gente, vocês estavam onde eu deixei meu celular? Ai Eu não deixei com vocês? Não, não Puta Que Paral Olha, eu parei de gravar Ele nasceu com o Cucu na mão Ele achou que tinha perdido o celular Que é que é que é Você é louco? Não, repete Não, meu celular, gente Cadê meu celular? Meu celular Oi, oi, oi esse bichão Mostra aqui, Marinho A carafa na bolsa Peguei Ah, tá aqui, cara Você é louco, mano É bom chorar, hein, Nath? Olha, ele já vai ficar puto Como é sua mãe depois? Com aquele sábio da pizza molhada Ai, cara Chegou a galera É só recalcado É isso aí Olha a galera É só recalcado Mano O Inácio perde a linha É muito fácil Isso aí é louco, mano Só que uma valenda Ele parece um bebê chocou Desculpa, tá? Por meu chinique Mas é porque eu Às vezes eu passo da linha mesmo, mas Às vezes? Eu Não, a maioria das vezes Mas tipo Eu acho que foi mancada por parte deles E Se eu fosse vocês Não teria feito isso E Achei mancado Eu não ia fazer nada Primeira regra da zoeira Nunca fique puto com a zoeira Ele Aqui Não segue a regra Não é isso, meu É que eu Eu não consigo Eu não consigo aguentar Tira você, cara Vai, por favor Não, pra falar Depois eu tiro O cara cagando lá Tá bom O cara cagando lá, mano Olha o Inácio Não Não Chega nunca na casa do Caiafa Cê é louco Gu, Gu Gu Mano, na moral Vai Quanto tempo a gente tá andando? Mano Cê é louco Eu perdi até as coisas Junta tudo O quanto a gente andou? Uma hora já, mas cê é louco Uma hora nada Uma hora nada Juntando tudo De três a quatro horas Eu conheço Eu já conheço tabuão inteiro, cuzão Pelo menos ele E o Ivan Vão emagrecer, né? A gente Vai dar rage de novo? Não, mas eu acho que eu não tô gordo É só o Ivan, né? Ivan que é... É, eu sou gordo mesmo Que que cê falou, Ivan? Não, senhor, para de jogar o Ivan aí Tá joelho, para de jogar É, é Vai Ivan Se ele tivesse o nosso tamanho Ele seria o mesmo peso que a gente É, o Ivan seria tipo eu É Ele é gostoso do mesmo Ivan, cê pesa quanto? Eu não sei Eu não peço isso que minha mãe faz Eu peso 65 Olha a minha altura É aqui É aqui, cara? Caralho, caralho Quantas casas cê tem? Finalmente Ele tocou a campainha Ai, que idiota, mano Todo mundo correu O caralho O caralho tocou com a paia da casa Cê é louco, mano Finalmente chegamos na casa do caralho Cê é louco, mano? Todo mundo morto Acho que é a única parte que dá pra tirar. Olha o Inácio brisando o cu com a caneta, olha. Faz assim, ó. Faz o profissional, vai. Vai. Olha, brisa é tipo... Que delícia é cara. Ele canta a música enquanto brisa. Ó, vamos tornar esse vídeo aqui, mano. Deve estar uns dado 20 minutos aí, porque eu... Dane-se, mano. Deu 20 minutos. Falou, curte-se, like-se. Falou. Mano, se passaram algumas horas, fez... Da hora que a gente ficou lá, sabe? O que vocês viram aí no vídeo? Essa parte de fora só pra terminar, que aquela parte lá de terminar ficou meio ruim, então... Eles tão lá gravando, eu tive que sair mais cedo e... Eles tão gravando lá uma tag lá. Aí... Só queria pedir pra vocês... Deixar um like aí no vídeo, mano. Que a gente precisa no começo. De tudo. Compartilhar aí nas redes sociais, fazer tudo aí que vocês sabem. Eles viram em todos os canais aí que você assiste. Tô aqui xerando. Xerando, tô. Falou, galera. Ah, 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 ah.